Olá pessoal, bem-vindos a mais uma produção N3. Eu sei que é raro fazer vídeos, mas hoje é um dia especial porque parece-me que se está a passar qualquer coisa nova no World of Warcraft. Hoje, dia 23 de Fevereiro, é o dia do nascimento dos hipogrifos, uma coisa que só acontece uma vez por dia. E eu estou aqui em Feralas, uma zona do World of Warcraft antigo, mesmo do ao original, à procura do local onde se vai dar esse milagre da vida. Não faço, já há muitos anos que não venho aqui, não faço ideia de onde é que seja, mas vamos tentar encontrar. Ora, no mapa não vai. No mapa não há nada desse género. Mas pronto, isto também não é uma zona muito grande, portanto... Não será difícil de encontrar. Pelo menos, espero que não seja difícil de encontrar. Portanto, supostamente... Aliás, isto deve haver aqui uma indicação qualquer no calendário. Exatamente. Exatamente. Etching of the hipogryphs. Freyfeather Highlands. Ok, bem... Highlands. Highlands, suponho que sejam altas, não é? Portanto... E por aqui... É mais um valdo que qualquer outra coisa. E portanto, vamos ver neste mapa, onde é que podem estar Highlands. Aqui no meio do lago, talvez. Aqui já é a Muldor. Ah, Freyfeather Highlands, estão ali. Mesmo a seguir às ruínas de Asiland. Ok. Estou até agora bastante perto do sítio onde eu comecei. Feralas era uma das minhas zonas favoritas no World of Warcraft original. Havia aqui uma dungeon, que nós acabamos de passar, está ali atrás, que era a Dire Mall. Que era enorme, tinha três partes e o pessoal gostava sempre... E o pessoal nunca gostava muito de ter que ir fazer, porque era difícil chegar até aqui. Não havia nenhuma maneira fácil, não havia nenhum teleaporte e na altura ainda não havia montadas voadoras. Portanto, era mais complicado chegar ali. Mas a dungeon era fixe, era muito grande. Era dividida em três partes. Era bastante difícil, mas também tinha umas coisas giras por lá. Agora aqui são umas ruínas, portanto... Nesta direção. E olha lá. Portanto... Temos aqui Apogreves. Temos aqui Alves de Apogreves. Temos aqui um Apogreves Bebê. Ok. Portanto, se eu esperar aqui, será que ele choca? Está-se a beber para eu estar ao que é dele, ok? Fica ao que é dele para manter quente. Ok. Vamos manter aí para o grave quente. Ok. Ok. Chocou. E, oh, tenho um hipogrifo bebé. Viva a hipogrifo. Ok. Pronto, é isto. Imagino que vai ficar aqui o resto do dia. Exatamente, 24 horas. Mamãe. Pois. Ok. Pronto. E é isto, pelos vistos. Vamos ver se passa por aqui mais alguma coisa. Temos aqui um estrangeiro. Temos aqui mais gente a vir buscar hipogrifos bebé. Temos aqui malta a pescar. O pessoal lá a apreciar o feriado. O malta a tirar selfies. Boa ideia, vou tirar uma selfie. O gajo lembrou-se bem disto. Vamos tirar uma selfie com o meu hipogrifo. Portanto, onde é que eu tenho a minha máquina? Será que tenho a minha máquina à mão? Tenho. Um filtro preto e branco. Um filtro da morte. Não. Exatamente. A live ao grifo. Ah, era fixe ver o ovo. Exatamente. E vamos lá ver. Read. Read. Não, não faça as caras a cada. Read. Read. Sorri. Smile. 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 Boa. Ok. Pronto. Tenho a minha selfie do dia dos hipogrifos. Tenho o meu hipogrifo bebé durante 24 horas. Foi um evento mais pequeno do que eu estava à espera. Mas pronto. Está-se bem. É giro. Pessoal, obrigado por terem visto o vídeo. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito. Adeus. Terem o meu hipogrifo bebé durante 24 horas. Terem o meu hipogrifo bebé durante 24 horas. Obrigado.